Thalia é mãe da Maria das Graças. A pequena, de um ano e cinco meses, nasceu com microcefalia. O diagnóstico veio aos oito meses de gravidez e logo após o nascimento de Maria, começou o tratamento para ajudar de forma precoce a estimular o desenvolvimento dela. Quando eu tive ela, não tive negócio de preconceito, eu aceitei do jeito que ela nascesse. Já tinha corrido atrás para ela começar, para ver antes que ela se desenvolvia mais. Ela tinha corrido atrás para fazer, fiz o dela e a foma. E faço, fico coisando com ela, mexendo com ela em casa, fazendo em casa também. Além da Thalia, cerca de oitenta mães atendidas pelo CI também buscaram tratamento precoce. E para ajudar a entender o perfil dessas mães que tiveram crianças com microcefalia, o Serviço Social do CI realizou um estudo com o objetivo de traçar um perfil das famílias acometidas com a doença. A gente identifica dentro do nosso processo de trabalho, como assistente social, que a maioria dessas famílias são famílias vulneráveis, advindas de zonas mais periféricas, longe dos centros urbanos, que necessitam de serviços públicos, necessitam de serviços na área da saúde, na área da assistência, necessitam de transporte, necessitam do benefício socioassistencial, necessitam da ampliação de políticas e de serviços voltados à pessoa com deficiência, no caso à microcefalia. O estudo revelou ainda que dos oitenta bebês atendidos pelo CI, cinquenta e seis são de Teresina e vinte e quatro são de outros municípios e precisam se deslocar diariamente para realizar o tratamento dos bebês com microcefalia. Mais elas são estimuladas em um tempo menor, ou seja, nos primeiros anos de vida, melhor. Então os resultados que tem na área da fisioterapia é que esse estímulo tem favorecido algumas crianças de forma significativa, algumas têm algumas deficiências que não dão para ter um resultado imediato, mas que o que já tem sido feito tem se melhorado, tem se estimulado. O CI tem ressignificado a vida dessas famílias, ressignificado a forma de cuidar, porque muitas delas não tinham conhecimento de como cuidar, como era ter aquele bebê com aquela deficiência. Então o CI, ele dá esse suporte em todas as linhas, na linha familiar, na linha do próprio tratamento, no estímulo visual, no estímulo cognitivo, no estímulo social, no estímulo físico. Então isso favorece e isso ajuda essas famílias.